Vamo, Diego! Back in day, com uma avaliação do físico do Diego e com o Ruff Diesel. Show de bola hoje. É o encontro dos dois maiores posadores da atualidade, Diego e Ruff Diesel. Vai dar uma energia pra ele. Agora nessa reta final a coisa começa a ficar mais difícil. E aí você ser avaliado por um grande nome do esporte, dar aquele gás maior pra concluir essa semana final. Se Deus quiser, no sábado ele ganhar a vaga dele. Sobe agora. Ele sobe em Curitiba, no sábado. Domingo a gente retorna, segunda a gente vai pro México. Ele tá trazendo mais volume no superior de peito, no braço, volume nas costas. A perna dele, o quadríceps dele tá bem mais balanceado com a parte de trás. Aí agora a gente conseguiu trazer esse balanço. Ele tá mais seco. E ele tá mais pesado. E tá com um volume maior. Então ele vai apresentar os mesmos 85, 86 quilos. Só que numa versão muito, muito, muito melhorada. O Diego é um cara bem focado, ele sabe o que ele quer, entendeu? Ele não pede refeição livre. Ele tá bem consciente do objetivo que ele tem. E o físico dele, por incrível que pareça, mesmo ele estando há muito tempo em preparação, o físico dele vem apresentando melhoras, assim. Então a gente tem plena certeza, eu e o Donaire, a gente já conversou que o Diego abriu um off-season de seis a oito meses. A gente traz uma versão totalmente renovada. Porque hoje vocês vão ver um físico muito, muito mais superior. 30% mais superior do que o Arnold Classic. E o Arnold Classic foi em abril. O talento, ele é importante, a genética é importante. Mas se você não tiver o trabalho duro, o trabalho duro vence essas duas qualidades que todos têm nesse mundo profissional, né? Que vai realmente destacar a disciplina, o cara se permanecer o maior tempo comendo as mesmas coisas nos mesmos horários, fazendo cardio no mesmo horário, realizando o seu treino no melhor horário possível pra ele, entendeu? Ele ter aquele olho de leão, a vontade de comer a barra, entendeu? Então, de nada adianta você ter talento e genética se você não tem o trabalho duro, aquela vontade de vencer todos os dias. Bem-teados. Becas. Em esta preparação, eu sinto um físico mais agressivo nessa recta final, com mais maturidade. Os treinamentos melhoraram bastante, um porcentagem bem alto em comparação do arno. As cargas, certo? Os exercícios básicos, como remadas, agachamento. As expectativas, vencer, ganhar. A gente trabalha para isso, para ser o número 1. Essa é a motivação diária, de sempre superar-se. Não só conquistar troféus, mas superar-se diariamente nos treinamentos. O Diego se preparou até abril. A gente manteve a dieta, manteve os cardios, manteve o treino pesado. O que isso propiciou para ele agora? Ele está basicamente no mesmo peso, só que ele está com mais profundidade de corte. Por quê? Porque ele manteve a dieta. Então, o suco muscular, cada vez que você vai permanecendo mais tempo na dieta, ele vai limpando. Como ele sai da competição e não avacalha na dieta, ele aproveita o rebote bom. Então, ele adiciona massa muscular. Então, ele está no mesmo peso, só que é um outro aspecto de físico, completamente diferente. É uma outra textura de pele, profundidade de corte e volume. Que é isso que o bodybuilder busca. Antes de você ganhar o título, ele precisa vencer a última versão dele. Hoje, ele já venceu a versão do Arnold Classic. Então, a gente sabe que vai ter um bom resultado. Mas o bodybuilder, a primeira preocupação dele é sempre vencer a última versão dele. Agora, ele está pronto a disputar o campeonato com os outros atletas. Quando você não consegue vencer a sua última versão, sem dúvida, você já sobe triste, desanima. Porque você não adianta você conquistar um título, mas não vencer a sua versão anterior, certo? Vocês entenderam como é o pensamento do atleta? Existem atletas que se contentam simplesmente em conquistar uma vaga. Ele não. Ele quer chegar realmente para brigar. E para isso, ele precisa vencer a última versão dele. Força já foi, né, Diego? Vascularização também. Hoje é o dia que está descarregando. Amanhã a gente já começa a encher ele já. Mas ele não está mais no aspecto... Mesmo estando comendo muito pouco, não está vazio. Está boladão. Melhor preparação até hoje? Melhor. O melhor físico dele. Constância, repetir, fazer, fazer, acreditar no processo e ir para frente. O problema é que as pessoas querem ver algo novo entrando na dieta. Querem aquela mudança. Agora eu vou manipular aqui e o físico vai mudar. Não, mano. É o tempo de dieta. Você vê, o Rudi, eu acompanhei ele há uns 6, 7 anos. Ele come mignon e aveia a vida inteira na primeira refeição. Então não existe você ficar mudando, inventando, entendeu? É o básico bem feito. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Você pode até perguntar para o Rudi. Talento e genética e trabalho duro. O que vai vencer? Trabalho duro sempre. Por questão da genética, ela te leva até um certo pico. Você vai chegar no topo ali. Mas só que a partir dali já vem vontade, já vem o querer, já vem maluquice. Já vem realmente perder a consciência para passar os limites. E só dali que os vencedores saem. Não adianta. Porque a gente, querendo ou não, a gente vê grandes referências, falando da categoria do Diego, o Chris Bumstead. Ele geneticamente é bom, ele tem baita de um frame, mas o que fez ele para ir adiante foi maluquice. Não adianta. Ele agacha com 6 placas, agacha com 7 placas desde os 19 anos. Desculpa, mas isso aqui não é genética. É aumentar. Mas temos que trazer uma pessoa que realmente entende, saber como é que o dia que está a se encaixar, são apenas poucos dias para o campeonato. Então temos que trazer uma pessoa especial para ir adiante. Quer fazer as honras? Não, eu não, faz tu. Ou fora. Sim, meu irmão. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Então, nós acabamos de treinamento. Nós queremos, claro, ter o mestre para nos saber como ele está olhando e como ele está olhando. falar dos que estava 나 lá. E então, nós esperamos, irmão, am. O camerão, é uma pessoa que está olhando e como ele está olhando e como ele, Nós esperamos, é como ele está olhando e como ele está olhando. Se inscreva no canal. 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 E aí